Eu sei Circo vive é de ilusão, eu sei, chorei Com saudades da Guanabara Refugindo de estrelas claras Longe dessa devastação E então armei Piquenique na mesa do imperador E na vista chinesa sou o cendidor Pelos crimes que rolam contra a liberdade Peguei Um salgueiro pra mudar pegar outro alento E plantei novos produtos no engenho de dentro Pra uma não se atrofiar Brasil, Brasil Tua cara ainda é o Rio de Janeiro Traz por quatro da foto e o teu corpo inteiro Precisa se regenerar Mas eu sei, eu sei Que a cidade hoje está mudada Santa Cruz, Zona Sul, Baixada Vala Negra, coração Eu sei, chorei Com saudades da Guanabara Da lagoa de águas claras Fui tomado de compaixão E então passei Pelas praias da ilha do governador E subi São Conrado E subi São Conrado até o Redentor Lá no morro encantado eu pedi piedade Plantei Plantei Ramos de laranjeiras foi meu juramento No Flamengo No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro Pois é, pra gente respirar Brasil, Brasil Tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Rio de Janeiro Tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Lá, 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 lá Softela Has something with master Pra mim Tira as peixas, juntei tudo, meu patroonho E São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Brasil Vira as festas do peito do meu patroteiro E São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Ainda pode se salvar